Como a Juliana disse, toda regra transforma em exceção. E no caso, palavras que terminam com S, SH, CH, X e O, o que a Juliana chama de shocks, você vai estar adicionando ES, como nós temos exemplos aqui. Aqui, bus transforms to buses. 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 Watch, relógio. Watches. Aí nós temos aqui, glass, copo, porque o copo é feito de glass, de vidro. Então é glass, termina com S, plural dele é glasses. Aí nós temos, é por isso que óculos é glasses, sempre vai ser no plural. E por que que é glasses? Porque são dois, são duas partes, ok? Então sempre vai ser glasses, são dois olhos, eye, eyes, então é glasses. So Eric is wearing glasses, I also wear glasses all the time. Eu também uso meus óculos, né? Até acho que em português você não fala óculo, óculos, glasses, ok? Óculos, meus óculos. Onde estão meus óculos? Óculos. Na verdade, em português, muitas, muitas vezes, nós também cometemos, onde que está o meu óculos? Eu não sei.